O jeito simples e despojado é de um jovem empreendedor super conectado com a tecnologia. Mas além disso, Pedro Miranda também é médico radiologista, isso mesmo. E com um currículo de tirar o fôlego, ele tem uma atuação de destaque na área de educação e formação de futuros médicos. Aos 30 anos, ele acaba de ter o trabalho reconhecido pela Forbes, uma das mais conceituadas revistas de negócios e economia do mundo. Pedro aparece na lista Under 30, que destaca talentos de diversas áreas com até 30 anos de idade. É muito bacana porque a concretização de um trabalho que não dura um ano, não dura dois anos, é um trabalho de vários anos. E eles pegam as pessoas que estão fazendo realmente impacto, estão fazendo a diferença antes dos 30 anos. Então a gente conseguir isso, colocar uma coisa que você trabalha há anos, uma coisa que você inventou, que você teve a ideia, que você acredita e que dá resultado e que está gerando impacto, isso é muito bacana e muito gratificante. O instituto que leva o nome dele é reconhecido internacionalmente e oferece aulas online com metodologia própria e simulações realísticas, que são aplicadas em mais de 50 países. Eu sempre percebi vários gargalos nesse aprendizado. E o meu propósito sempre foi, não que o melhor aluno, ele se sobressaísse sobre os outros. É pegar aquele aluno que não estava conseguindo, que estava tendo dificuldade e fazer ele aprender medicina de verdade. Então eu trabalhei em cima desse propósito, que era uma dor muito grande. Fui criando metodologia de aprendizado, aprofundando, fiz vários cursos, inclusive fiz várias capacitações na área. Cheguei num desenvolvimento de um projeto específico, falei, olha, isso vai dar. E aí a gente vem testando isso há sete anos, melhorando, porque é uma melhora contínua. E o resultado foi esse. É aqui nesse estúdio montado pelo Pedro, que ele grava a maioria dos vídeos e das aulas que disponibiliza no site do Instituto e também nas redes sociais. E durante esse período de pandemia, essa metodologia de ensinar a distância acabou ganhando um destaque ainda maior, não foi, Pedro? Você acabou preparando ao longo desses últimos meses mais de 5 mil profissionais da saúde? É, justamente, né, Mônica? Nós preparamos mais de 5 mil profissionais nesses últimos, vamos colocar aí, nove meses, mas com uma metodologia um pouco diferente, né? Então não é aulinha só. Então os profissionais, eles utilizavam alguns aparelhos, alguns equipamentos de simulação realística, até super tecnológicos, que simulavam a condição ali, o atendimento na prática, né? E isso garantia, além de segurança para o profissional que está ali dentro de uma, numa condição de uma doença infectocontagiosa, que teria risco para ele se ele atender errado, ele tem a chance de treinar até a exaustão para conseguir imprimir ou fazer um atendimento de altíssima qualidade e com segurança para ele. Ganho para o profissional, ganho para a população que tem um atendimento, como se diz, muito acima da média, né? Nós tivemos vídeos, assim, e treinamentos com mais de 200 mil visualizações em 52 países, então nós disponibilizamos esses treinamentos, tanto no português, quanto no inglês e também no espanhol. Tiveram treinamentos também com mais de 5 mil profissionais que realmente fizeram, concluíram todos os treinamentos, todos os vídeos e saíram com certificados, tiveram provas. Então, não é mais do mesmo, né? Era uma coisa extremamente estruturada, que levava em consideração realidade aumentada, realidade virtual e simulação realística. E isso eu acho que fez muita diferença. Em Goiânia, Pedro gera empregos a mais de 60 profissionais que abastecem o site do Instituto e redes sociais. E ele criou um espaço de interação onde futuros médicos podem encontrar lazer, espaço para estudos e reuniões. Essa metodologia de que ele pode ver, isso aí vem mudando o jogo baseado nesse tripé e usando muita simulação, muita tecnologia, que essa nova geração e as pessoas têm que estar ligadas, eu acho que isso muda o jogo.